Olá, seja muito bem-vindo, mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de economia e com uma notícia não muito boa para o consumidor. Olha só, a conta de luz vai ficar mais cara. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica prevê um aumento na tarifa de energia para o ano que vem. O impacto pode variar conforme cada distribuidora. A Anel estima que a tarifa de energia elétrica vai subir 5,6% em média em 2023. Neste ano, o reajuste da tarifa de energia para os consumidores residenciais está em média em 10,83%, segundo levantamentos mais recentes. A previsão foi informada pela Agência ao Grupo de Minas e Energia do Governo de Transição. Foi a primeira reunião entre os diretores da Anel e a equipe de transição do governo eleito. Apesar da estimativa, o impacto vai variar conforme cada distribuidora de energia. A diferença de percentuais se dá devido aos custos de compra, transmissão e distribuição de energia, que variam conforme cada distribuidora, além de eventual crédito tributário que a empresa possa ter direito. Os créditos tributários estão sendo revertidos em favor do consumidor, atenuando os reajustes. A agência ainda destacou que os percentuais de reajustes são previsões que podem mudar até a homologação dos novos índices tarifários. Os aumentos nas tarifas de energia são feitos individualmente para cada distribuidora. Normalmente, acontecem na data de aniversário do contrato de concessão. Olha, e eu falo de eleições agora. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido do Partido Liberal para anular o segundo turno das eleições deste ano. Na decisão, o ministro condenou os partidos da coligação de Jair Bolsonaro a pagarem uma multa no valor de quase 23 milhões de reais. Na decisão, Moraes rebateu as questões técnicas levantadas pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. O ministro disse que o partido não fez o aditamento de supostas irregularidades no primeiro turno e não apresentou indícios que justifiquem a instauração de verificação extraordinária da apuração. Moraes, em decisão na noite desta quarta-feira, aplicou a coligação pelo Bem do Brasil, que lançou Bolsonaro à reeleição, multa de 22,9 milhões de reais. Também foi determinada a suspensão de repasses do fundo partidário para a coligação até o pagamento da multa. Após o despacho de Moraes, o PL informou em nota que o partido já acionou a assessoria jurídica para analisar a decisão. Na terça-feira, o PL protocolou no TSE uma representação eleitoral para questionar o resultado da eleição e apontou o suposto mau funcionamento de urnas no segundo turno como justificativa. Moraes deu prazo de 24 horas para a legenda aditar a petição para a apresentação da relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos. Eu trago agora as notícias internacionais. Um menino de seis anos foi resgatado com vida dois dias após um terremoto na Indonésia. Até o momento, foram confirmadas mais de 270 mortes. As equipes de resgate correm contra o tempo em busca de mais sobreviventes. Mas a chuva e o risco de novos tremores dificultam as operações. Um verdadeiro milagre na Indonésia. Um menino de seis anos foi resgatado com vida dois dias após o terremoto que sacudiu o país. O caso aumenta as esperanças de que possa haver mais sobreviventes presos sob os escombros de prédios que desabaram. O pequeno Aska, de seis anos, sobreviveu sem água nem comida. Mas a mãe e a avó da criança não tiveram a mesma sorte. O terremoto devastou a cidade de Sianjur, em Java Ocidental, na última segunda-feira. Segundo as autoridades, 40 pessoas continuam desaparecidas. As equipes de emergência sabem que 72 horas depois do terremoto, as chances de encontrar sobreviventes são muito pequenas. Os trabalhos de resgate são prejudicados pelas chuvas intensas e ameaças de tremores secundários. As autoridades informaram que muitas vítimas do terremoto foram crianças, que ficaram presas em escolas ou casas. Localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas se encontram, a Indonésia registra terremotos ou erupções vulcânicas com frequência. E amanhã é a Black Friday, mas hoje a seleção estreia na Copa do Mundo. Por isso, os bancos, serviços e órgãos públicos vão funcionar em horário especial nesta quinta-feira. As agências bancárias vão fechar mais cedo, mas o comércio em geral não tem mudança prevista. Vamos dar uma olhada. Os brasileiros estão ansiosos para ver os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Com isso, os horários de trabalho em alguns lugares vão ser alterados para que os funcionários possam acompanhar as partidas. Com o jogo contra a Sérvia começando às quatro da tarde, os bancos vão ter horário de atendimento diferenciado. As agências vão fechar duas horas mais cedo, às duas da tarde, pelo horário de Brasília. Já os canais digitais dos bancos funcionam normalmente nos dias de jogo do Brasil, seguindo os horários estabelecidos pelas instituições. O funcionamento das agências do INSS também vai ficar até às duas da tarde. Também vão funcionar até às duas o PROCON de São Paulo, as repartições públicas estaduais, a Prefeitura, o Poupa Tempo, entre outros serviços. O comércio vai ter escala de trabalho diferenciada, de acordo com a sua demanda e tipo de negócio. Já a Associação dos Logistas de Shopping afirmou que o horário de funcionamento durante os Jogos do Brasil não vai mudar. Olha, e por falar em Copa do Mundo, no jogo das 10 horas de hoje, Uruguai e Coreia abriram a disputa do Grupo H. Vamos conferir como foi. Em um jogo morno e sem brilho, Uruguai e Coreia empataram por 0 a 0. Nenhum dos dois times conseguiu segurar o nervosismo da estreia. O primeiro lance de perigo foi aos 42 minutos em uma cabeçada na trave do zagueiro Godin. E depois, só aos 89 minutos, o meio de campo do Real Madrid, Valverde, chutou na trave também. A esperança coreana estava nos pés do atacante do Tottenham Son, que fez um jogo discreto, assim como a lenda uruguaia, Luiz Soares. Já os flamenguistas tinham a expectativa de ver em campo o meia de Arrascaeta, Arrascaeta, mas o número 14 do Flamengo e do Uruguai nem chegou a entrar na partida. É importante para o Brasil ficar de olho no Grupo H, caso o time de Tite passe de fase, vai enfrentar um time desse grupo, que conta com Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana. E vamos falar agora do jogo mais esperado do dia, o jogo do Brasil, é claro. O time que vai começar a partida contra a Sérvia hoje, às 16 horas, ainda é um mistério. Mas a expectativa é que o técnico Tite mande para campo uma formação bastante ofensiva, seguindo a melhor tradição do futebol brasileiro. Prestes a iniciar a caminhada pelo sonhado Hexa, a seleção brasileira realizou o último treino antes do jogo contra a Sérvia, nesta quinta-feira, em Lusail. Os jornalistas tiveram acesso somente aos primeiros 15 minutos da atividade, que ocorreu no estádio Gran Hamad. Tite não revelou a escalação que vai mandar a campo, mas existe a possibilidade de ser um time bastante ofensivo, com Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar e Richarlison entre os titulares. Em coletiva de imprensa após o treino, o zagueiro Thiago Silva falou sobre a expectativa para a disputa do torneio e pediu que os brasileiros acreditem na conquista do título mundial. O que eu passo para a torcida é que eles acreditem na gente, porque aqui dentro não tem dúvida alguma que a gente está pronto para fazer uma grande Copa do Mundo. É claro que o título está muito distante, mas sonhar é grátis, então a gente sonha com isso. Bem tranquilo nesse momento e, cara, estou aproveitando da melhor maneira possível a melhor versão Thiago Silva. Com 38 anos, acredito que eu esteja atravessando os melhores momentos da minha carreira. Maior astro da seleção, Neymar também foi tema na coletiva e ganhou elogios do capitão brasileiro. Com certeza chega um Neymar bem melhor preparado e eu acho que o legal de tudo é que ele não tem vaidade nenhuma. Comandante do Brasil pela segunda Copa do Mundo consecutiva, o técnico Tite minimizou o sentimento de pressão pela estreia. Ele é menor, ele é menor. Faço minhas palavras do Thiago. O aprendizado pode ser teórico, mas ele é fundamentalmente prático. Está um pouco mais leve, está um pouco mais em paz. Brasil e Sérvia estão no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Suíça e Camarões. É, e todos nós estamos na torcida. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho